Olá no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos voltar a falar com a repórter Beatriz Albuquerque. Ela traz mais informações para a gente sobre o exame nacional do ensino médio, o Enem. Olá Beatriz, novamente bom dia. Bom dia Thaisa, bom dia a todos. O Enem desse ano tem novidade, ele vai ser aplicado em dois dias, dois domingos, dia 5 e dia 12 de novembro. No primeiro domingo vão ser aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo domingo, dia 12, é a vez das provas de matemática e ciências da natureza. E o governo federal tomou todas as medidas para garantir a segurança na aplicação das provas, para evitar assim as fraudes. É o que a gente vai conferir agora na reportagem da Gabriela Noronha. Uma prova com dimensões continentais do tamanho do Brasil. A comparação foi feita pela presidente do Inep, Maria Inês Fini, durante a apresentação dos principais números do Enem 2017. Quase 7 milhões de pessoas estão inscritas para fazer o Enem este ano. Ao todo, são 12.432 locais de aplicação, em 1.725 municípios. Serão mais de 600 mil pessoas envolvidas na aplicação e transporte das provas. A operação envolve cerca de 23 mil agentes de segurança pública, incluindo Forças Armadas e Polícia Federal. Para impedir qualquer tentativa de fraude no Enem, o Ministério da Educação e o Inep, responsáveis pelo exame, reforçaram a segurança. Neste ano, haverá um monitoramento especial para detectar o uso de pontos eletrônicos. Além disso, todos os locais de prova terão detectores de metal na entrada e saída dos banheiros. Entre as novidades também estão provas em dois domingos consecutivos, redação no primeiro dia de provas, caderno de provas personalizado com identificação dos candidatos e prova traduzida para língua de sinais em formato de vídeo. Todos os participantes do Enem devem consultar o cartão de confirmação de inscrição para saber local e horário das provas, opção de língua estrangeira e os atendimentos específicos solicitados. De acordo com o Inep, 30% dos inscritos ainda não acessaram o documento disponível na página do candidato na internet. Por isso, o Instituto já começou a enviar mensagens de alerta para esses participantes. Nós estamos anunciando que apenas 4,738,011 participantes já acessaram essa confirmação da inscrição e que os demais vão receber esse e-mail solicitando que eles então acessem essa página ou o próprio dispositivo para que possam saber o seu local de realização da prova. Os candidatos também devem ficar atentos aos documentos e materiais necessários para os dias das provas. O ministro da Educação recomenda tranquilidade e cita alguns cuidados que os estudantes devem tomar antes do exame. Aqueles que precisam ainda finalizar alguns aspectos com relação aos estudos dos conteúdos que estarão sendo avaliados na aplicação da prova ou das provas dos exames, que o façam ao longo da semana. Recomendação com relação ao horário do exame. A gente já vive o horário de verão, então há de se levar em consideração o que está posto no edital e cada um presta atenção, leve em consideração aspectos com relação a onde se mora e de onde vai se deslocar no dia da prova até o local de aplicação. Em outubro, as exportações de produtos brasileiros para outros países superaram a compra em 5 bilhões e 200 milhões de dólares, o melhor resultado para o mês dos últimos 28 anos. A balança comercial também já é recorde no acumulado do ano. Em outubro, o Brasil exportou quase 19 bilhões de dólares. As importações superaram a casa dos 13 bilhões e meio de dólares e com isso o saldo comercial fechou o mês em 5,2 bilhões de dólares. O aumento dessa exportação é motivado por diversos fatores. O crescimento das quantidades exportadas de 7,3%, o crescimento dos preços dos principais produtos exportados e essas quantidades foram motivadas pelo aumento da safra agrícola, que causou um grande crescimento da exportação de produtos como soja, milho. Temos crescimento também de exportação de celulose, de açúcar. As commodities minerais têm apresentado também um desempenho bastante positivo, com o crescimento de exportação de petróleo por conta do aumento da produção nacional. Em outubro, houve um aumento geral nas exportações no país. O Brasil exportou 30 bilhões de dólares a mais se comparado ao mesmo período do ano passado. As importações também subiram no acumulado do ano, 9% se comparado a 2016, o que reflete, segundo o governo, uma melhora na economia e na atividade industrial do país. Os destaques do mês de outubro nas exportações foram a soja, o minério de ferro, o petróleo e os automóveis. Só nesse mês, a venda de veículos para outros países subiu mais de 27% se comparado a 2016, o que representa um aumento de mais de 52% no acumulado do ano. Os dados de automóveis são importantes, é um setor que tem uma cadeia longa, ou seja, envolve muitos outros setores, tem a questão de borracha, tem a questão de metalurgia, tudo isso fornece para o setor de automóveis. Na medida que o setor de automóveis cresça, todos esses setores também são afetados. Então, é um dado importante que tenha mostrado essa recuperação dos veículos automotores que está puxando o restante de muitos outros setores da economia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR, na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.